Olha, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o Anuário Brasileiro de 2024 com os dados fornecidos pelos órgãos de segurança dos estados brasileiros no ano passado. Sobre o assunto, quem traz mais informações é a Linda Almeida, que está com a gente hoje aqui, cestando com a informação. E olha, são dados muito importantes para você aí de casa prestar bastante atenção e ficar indignado junto com a gente. E ela vai falar, a partir de agora, quais são os dados do Amazonas representados nesse Anuário, hein, Linda? Já estou preparando o pessoal aqui de casa porque realmente causa essa indignação. Bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Conversa com a gente. Bom dia, Gilberto. Um dia para quem acompanha o Manhã no Ar dessa sexta-feira. A gente queria estar aqui apresentando esse Anuário de Segurança Pública com dados positivos sobre o estado do Amazonas, mas infelizmente não é o caso. Quem acompanha a programação da TV Crítica nos nossos jornais e infelizmente vê caso policial atrás do outro, casos de violência que infelizmente são constantes. E agora com esse Anuário a gente tem um reflexo disso de uma maneira mais visível. Esse Anuário, ele é divulgado todos os anos com dados referentes ao ano anterior. São levantamentos ali colhidos com a Secretaria de Segurança Pública dos estados brasileiros em que é feito um levantamento e um comparativo tanto dos estados em específico como também da média nacional para saber o que aumentou e o que reduziu. E no caso do Amazonas, infelizmente, a gente só teve aumentos. Não temos muitos dados positivos sobre a segurança pública do nosso estado. Primeiro, a gente gostaria de salientar especialmente os casos de crimes violentos. Quando a gente fala de crimes violentos, a gente fala, infelizmente, de homicídios e também de crimes como violência, agressões e etc. Esses índices agora do estado do Amazonas tiveram um aumento e mantém o estado como o quinto país com os maiores índices de crimes violentos de todo o Brasil. Essa é uma posição que o Amazonas já se mantém há alguns anos e que em 2023, infelizmente, acabou não saindo também. Atualmente, a média de crimes no estado do Amazonas é de 35,6 a cada 100 mil habitantes. Para a gente ter uma ideia, comparando com a média nacional, a média nacional é de 22 casos a cada 100 mil habitantes e a média do norte é de 34 a cada 100 mil. Ou seja, o Amazonas muito acima dessa média nacional que, inclusive, teve uma redução comparada ao ano anterior. Uma redução que acabou não chegando aqui no estado. Mas tivemos uma única redução que foi a de mortes violentas. A gente teve uma redução de 8,2% em comparação ao ano de 2022. Em 2022, a gente teve pouco mais de 1.500 mortes violentas registradas e, no ano passado, pouco mais de 1.400. Parece uma redução muito pequena, mas querendo ou não, uma pequena vitória para a segurança pública do estado do Amazonas. Referente a roubos e furtos, a gente está colocando detalhadamente na sua tela para a gente conseguir entender melhor, inclusive, porque são muitos dados, os casos de roubos de celulares que a gente acompanha com frequência, esses casos aqui nos nossos programas policiais, o Ju, também não tiveram essa redução. Hoje, o Amazonas tem a maior taxa de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros, um índice que se mantém e a maioria desses casos foram registrados em via pública. Ou seja, pessoa andando na rua, às vezes esperando ali, no ponto de ônibus para ir para o seu trabalho, para ir para a sua casa, que acabou ali tendo o seu celular roubado ou o seu celular furtado. O índice geral do estado do Amazonas foi de 28 mil casos no ano passado, mas é claro, lembrando que foram os casos que foram notificados para as secretarias de segurança pública, ou seja, aqueles casos que tiveram sua denúncia efetivada nas delegacias. É um índice que também segue na contramão da média nacional. Enquanto a gente teve um aumento de 7,2%, o Brasil inteiro teve uma redução de mais de 10%. Então, a gente lidera esse índice e ainda teve um aumento significativo em comparação ao último anuário. Agora, referente aos casos envolvendo os próprios agentes de segurança pública, ou seja, os casos de violência policial, a gente gostaria de salientar dois pontos ali que tiveram um certo aumento. O número de mortes, foram 127 mortes de agentes de segurança pública, de policiais no ano passado, e a grande maioria, aqui no estado do Amazonas, a grande maioria foi fora do cumprimento do dever, ou seja, fora do horário de trabalho, fora de ações policiais. Casos de suicídio tiveram uma redução, 118 casos, um índice que, infelizmente, há pouco falado, saúde mental dos policiais, mas que também vem sendo acompanhado por esse anuário, e mais de 6 mil mortes causadas por esses policiais. Um aumento também significativo em comparação ao último relatório, e a maioria das vítimas, o perfil das vítimas ali de mortes causadas por policiais são, em sua maioria, homens negros, com a faixa etária ali entre 12 e 29 anos. E, para a gente, já encerrando o nosso levantamento, um dado que sempre chama bastante atenção, são os casos de violência contra a mulher. A gente também tem um dado que a gente gostaria que fosse positivo, gostaria que tivesse uma redução, mas o caso do Amazonas, infelizmente, não é isso. O Amazonas se mantém como o pior índice de todo o Brasil, especialmente no caso de homicídios, ou seja, feminicídios e homicídios relacionados à mulher. A gente tem quase o dobro da média nacional. A média nacional hoje é de 3,8 casos a cada 100 mil habitantes. Já a média do estado do Amazonas é de 6,4 casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, quase, de fato, o dobro. Para a gente ter uma dimensão, no Brasil, feminicídios foram registrados 1.467 casos e no Amazonas, 23. Lembrando sempre aqueles casos que foram registrados e notificados ali pelas secretarias. Casos de agressão foram 3.500 e casos de estupro, 1.086. Os perfis das vítimas a gente acaba ali sempre vendo, ele se repetir ano após ano dentro desse anuário, mais da metade são mulheres negras. E nos casos especialmente de abuso, casos de estupro, a gente tem mais de 60% em que as vítimas são meninas de até 13 anos de idade, ou seja, apenas crianças. Entre o perfil dos abusadores, ou seja, dos agressores, a gente tem 63%, ou seja, a grande maioria que são parceiros, 21% que são ex-parceiros e, no caso, 64% que são da própria família. Ou seja, parceiros, ex-parceiros e membros da própria família que acabam agredindo essas mulheres. Então, esses, na realidade, são alguns pontos apenas do anuário de segurança pública do estado do Amazonas, dados que não são positivos, que refletem o que a gente vem mostrando no ano passado, os casos policiais, um aumento significativo em crimes violentos, em crimes contra a mulher, e que a segurança pública deve observar com uma certa cautela, com atenção, para ter novas políticas públicas para ver se a gente consegue mudar esse cenário e não manter esse índice de aumento que a gente vem observando nos últimos anos. Ju, estou com você aí no estúdio. Obrigada, Linda, pelas suas informações. Eu falei para você aí de casa que era para se preparar, porque a notícia não era boa, não, viu? Nesse café muito amargo que a gente toma, eu e você, agora na manhã dessa sexta-feira, os dados, eles trazem a triste realidade de um dos principais gargalos aqui no Brasil, que é o fator segurança pública. Sabe aquele boletim de ocorrência que você deixa de fazer? Pois é, ele não é incluso aqui nesses dados, porque eles são baseados naquelas, na compilação de tudo que acontece dentro das delegacias em todo o país. Então, as mulheres que deixam de prestar o seu depoimento, de fazer o seu boletim de ocorrência denunciando os seus agressores, não entra aqui. Ou seja, esse recorte que a gente tem da situação brasileira, aqui do nosso país, ele pode ser ainda pior, por conta dos casos subnotificados. Deu para entender agora a importância do boletim de ocorrência? E depois que acontece a divulgação desse Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Ju, o que que se faz? Políticas públicas. Aí a população, ela tem como cobrar. Aqui, o olhar voltado para o Estado do Amazonas. Não deixe de cobrar o governo do Estado. A gente sabe que existe essa parceria do governo federal, com o município também, mas é papel do governo do Estado a segurança pública. Então, você precisa cobrar. Ei, cadê? Por que que está aumentando? Cadê o policiamento nas ruas? Cadê o aumento do preparo dessas pessoas? A capacitação de mais gente para conter todos esses dados, essa situação alarmante que está batendo aqui as nossas portas? E não só batendo, mas entrando nas nossas casas. Infelizmente, ainda com todos esses dados, a gente ainda tem políticos que, através de falas, a gente mostrou ontem aqui, através de falas, ainda chancelam a violência contra a mulher. Infelizmente. Infelizmente. Então, é preciso que a população cobre. Esses dados, eles ficam à luz da sociedade exatamente para isso. Para que você aí de casa, para que a gente que está aqui fazendo o nosso trabalho, possa, então, cobrar da devida forma. E não tenha medo, não. Cobre. Agora, outro dado bastante alarmante que você viu aí, em relação ao roubo dos celulares. Manaus. A gente poderia estar falando que no ranking, assim, de vários assuntos positivos. Mas olha só onde nós estamos. Olha só onde nós estamos. Até vamos colocar aqui, ó. Cidades com maiores taxas de roubo e furto de celular. Onde é que Manaus está? Em primeiro lugar, 15 das 50 cidades com maiores taxas de roubo e furto de celulares estão na cidade de São Paulo. No entanto, em Manaus, nós estamos ali, ó. Olha só esse ranking, extremamente negativo. E cuidado, hein? Se você tem um celular da marca Samsung, é o preferido dos bandidos. São as marcas mais registradas. Em primeiro lugar, Samsung. Segundo, Apple. E terceiro, Motorola. Então, já fica também o alerta para você. Não só de cobrar, mas também saber que precisa se cuidar, se autoproteger, né? A gente espera que esses dados no próximo ano, eu acho muito difícil, mas a gente espera que esses dados no próximo ano, eles já tenham tido uma baixa, já seja um cenário diferente. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí